É, a vida é bem assim, a gente tenta, tenta, tenta E como a gente pensa que tudo está dando certo E alguém que a gente ama vai embora O sonho acabou pra mim, você me deixou assim O que vou fazer agora? A saudade dói demais em mim, a dor me bateu tão forte Sem ter seu amor, prefiro a morte A vida mudou, não faz sentido Só você pode mudar minha sorte Eu não te dei motivos pra você ir Vem embora, viver sem você Eu não consigo, nesse bem volte pra ficar Perdido de amor, estou Saudade virou, paixão A vida não é assim Volte logo pro meu coração Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos É como dizia o meu grande amigo de Maia Tudo é tudo, nada é nada Antes pra ela eu era tudo Mas hoje eu não sou nada O sonho acabou pra mim Você me deixou assim O que vou fazer agora? A saudade dói demais em mim A dor me bateu tão forte Em ter seu amor, prefiro a morte A vida mudou A vida mudou, não faz sentido Só você pode mudar minha sorte Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos Pode crer, não vou sair por aí Pra mostrar que estou vivendo infeliz E por mais que você tente negar Não tem motivos